Antes de tudo, já deixa aí o seu like e se inscreva aí no canal para ajudar a comunidade de Tibia a crescer cada vez mais. Tamo junto! Tibia Black Jack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Ha ha, ô, salve galera, beleza? Enri na área para mais um vídeo de boss tiário. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que faz o boss Nemesis Rukorsad. O boss dos Assassins que fica localizado lá na Dark Catedral. Então, se você gosta do conteúdo, por favor, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro das melhores dicas sobre tibia. E para o vídeo poder chegar em mais pessoas também. Se você precisar comprar ou vender tibia coins com segurança e bem rápido, cadastra aí no Moedas pelo meu link na descrição, que qualquer dúvida que você tiver, eles têm um suporte incrível que vai atender você da melhor forma. Mesmo para você que mora fora do Brasil aí, tá? Bom, galera, o Rukorsad é um boss raro que aparece no último andar da Dark Catedral. Para chegar lá, você precisa clicar em todas as alavancas do andar dos Dark Monkeys e Assassins, para que o teleporte do centro fique acessível. Passando pelo portal, basta ir tudo para o norte e direita, conforme eu mostro no vídeo, e chegando na sala que tem dois Demon Trophies, ali tem a chance de nascer o Rukorsad. Como tem bastante assassin na sala, se você não conhecer esse boss, pode ser que você finalize ele e nem perceba. Mas ele tem uma chance de aparecer dentro de 7 em 7 dias aproximadamente, assim como a maioria, tá? Ele é um dos bosses que desaparecem rápido. Então, se você quiser achar ele e não perder, tem que ficar checando bastante e não demorar para finalizar ele. Então, se organize rápido com seus amigos, beleza? Reza a lenda, pessoal, que esse boss aqui dropa patch at boots, mas não é confirmado. Como o pessoal daqui nunca achou, pra mim é lenda, por enquanto, né? Se tiver alguém que já achou, deixa aí nos comentários. Pra terminar o boss diário desse boss aqui, você precisa finalizar o Rukorsad 5 vezes. E em bosses como esse, que não tem muita vida, sempre use aquelas réplicas de Wands e Rods pra não irritar muito, beleza? Comenta aí se você já fechou esse boss diário. E se você quiser saber as localizações de outros bosses raros como esse, basta verificar na minha playlist de boss diário. E pra quem quiser tentar ganhar umas TC extras, faz aí o cadastro no Tibia Blackjack com o link na descrição. Além de apostar Tibia Coins, você pode apostar criptomoedas também. Então, cria lá a sua estratégia, jogue com paciência e boa sorte. Então, se gostaram do vídeo aí, pessoal, deixa aí o seu like pra ajudar, se inscreva no canal se não tiver feito isso ainda e ativa aí o sininho pra não perder as novidades, tá? Um grande abraço aí a todos e até o próximo vídeo. Valeu!